Fala, pessoal! Vamos pra mais uma degustação de vinhos brasileiros aqui, hein? E você sabe, são 50 vinhos em 2024. Pelo menos 50. Eu já tenho certeza que vão ser mais do que 50. Afinal de contas, tem muito vinho brasileiro bom pra gente provar, não é? Aliás, se você tiver alguma sugestão, alguma dica, manda pra mim, já deixa nos comentários aí. Inclusive, falando em comentário, você já tá assinando o canal? Se você não tá, é a hora. Eu vou parar por um segundo. Você vai clicar ali no inscrever-se, que aí você não vai perder nenhum conteúdo. Vamos lá. Pronto? Beleza. Agora, se você tiver alguma sugestão pra mim de algum vinho legal, você me manda. Escreve aí que a gente vai conversar. E pra terminar, o joinha aí. Deixa esse joinha que já fica tudo legal. Bem, vamos falar então de espumante. Espumante brasileiro de boa qualidade. Estamos falando do produtor Miolo de novo. Miolo é parceiro frequente aqui, né? Tá sempre aqui com a gente. E eu gosto muito dos espumantes deles. Eles têm várias linhas, né? Tem o Cuvê, tem o Ceival, que é esse que a gente vai falar hoje. Tem vários outros aí. Tem um que vem numa caixa bonitona e tal. Quem sabe um dia ele tá aqui também pra gente falar. Os espumantes do Ceival são feitos lá na Campanha Gaúcha, ou seja, lá na fronteira com o Uruguai. É longe de Bento Gonçalves, viu? Se você chegar até Bento... Bom, se você chegar até Porto Alegre, é mais ou menos a mesma distância, né? Chegar até Porto Alegre vai dar umas oito horas pra você chegar lá, se você for visitar. É bonito. É muito legal. Só você saber que é longe. Bem, vamos lá. Miolo Ceival Brut Rosé. Vamos ver se vai focar. Boa. Ceival Brut Rosé da Miolo. Esse é feito com Pinot Noir e Pinot Gris. Tá? Eu... Você sabe, né? Eu gosto... Eu não sei se você já acompanhou alguma degustação de espumante aqui comigo. Essa tacinha Flute, ela é muito boa pra festas, pra eventos, pra comemorações, receber as pessoas, brindar e tal. Mas pra degustação eu prefiro uma taça como essa, tá? Vamos lá, então. Vamos ver como é que tá esse espumante. Eu vou dar uma giradinha aqui pra gente ver. Eu já vi o perlage dele, só pra te falar. Vamos falar da cor, depois a gente fala do perlage, vai. Ele tem uma cor pêssego. A gente percebe bem essa cor, assim, de pêssego mesmo. Muito bonita, muito vívido, muito brilhante. Tudo certinho com ele. As bolinhas são finas. É um espumante feito pelo método Charmant. Bolinha é fina. Eu queria que tivesse mais bolinhas. Se tem menos, tá ok. Vai, tudo bem. Passa. Eu gosto bastante dessa espuminha que fica aqui. Se mantém. É também um sinalzinho aí de qualidade do pessoal da Miolo. Bem, vamos pro nariz dele. Vamos ver como é que tá? É um espumante... Desculpa, gente. É um espumante que me traz esse aroma... Um aroma que me lembra muito morango, sabe? Ele tem um toque assim... Cara, até um floral aparece aqui. É bem legal. Tem um floral, tem um leve toquezinho assim de... De... De uma fermentação, né? Da segunda fermentação. Mas é bem leve mesmo. O que mais vem é esse morango e esse floral. Muito legal. Vamos ver na boca agora. Olha... De acidez não precisa falar, porque acidez é o que comanda o espumante, né? Então, claro que tem uma boa acidez. Mas ele é muito interessante porque ele é mais intenso na boca do que no nariz. No nariz, você fala, bom, vai ser um espumante legal e tal. Mas na boca ele vem com tudo, com os sabores, sabe? Principalmente esse... Ele me lembra até um toquezinho de pêssego no final, morango. Tem alguma coisa como cereja também. Agora eu percebi. Você percebe bem forte. Ele fica bem... Ele pega toda a boca e ele tem um final bem longo, um final bem bacana. Se você ficasse só no nariz, você ia pensar numa harmonização. Quando você bebe, você já pensa em outra. É um espumante que certamente funciona com comida japonesa, né? Principalmente salmão e atum, que são dois peixes mais gordos. Funciona muito bem com esse espumante. Funciona bem com frutos do mar, de uma forma geral, né? Eu deixaria até aquele peixinho mais levinho pra um branco. Esse aqui acho que merece uma coisa um pouco mais encorpada. E eu tentaria com carne de porco. Carne de porco pode ser que funcione bem. Acho que pode ser bem legal. Só cuidado com o limão, né? Você vai fazer... Se espremer um limão em cima, aí vai ser complicado. O limão não vai combinar com nenhum vinho, nenhum espumante. Vai ser difícil. Mas se você pegar uma carne de porco temperadinha, mesmo temperada com limão, mas depois, né? Pronto e tal. Acho que pode ser muito bom. Filé mignon, suíno. Enfim. Pode ser legal. É um ótimo espumante. Tem um excelente preço. Isso é muito legal. Você vai ter aí uma opção de ótimo espumante brasileiro com preço bem interessante. Então, é uma dica aí pra você, tá bom? Espero que você continue comigo, que você tenha muitas degustações, muitas sugestões, inclusive. Se você tiver sugestão de vinho, de espumante brasileiro, de vinho ou espumante importado, manda pra mim. Escreve aí que a gente vai tentar trazer aqui, tá bom? Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, saúde e até a próxima.